Hello everyone, PET6, semana 02, no ano ano, nós temos aqui um texto retirado do site da Unesco Leia o texto abaixo, né, circulando as palavras que você já conhece Então aqui, meus queridos, aqui vocês iam fazer círculo nas palavras que vocês já conhecem Vocês podem usar aí os cognatos, dentre outros Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó To address the profound impact, nós temos impact, pandemic, covid-19 Isso tudo é possível aqui pra gente conhecer Vamos ver lá o que eles perguntam pra gente não perder tempo Vamos pra questão 1 Qual o objetivo da Unesco ao publicar esse periódico? 1. Aqui você já sabe que o texto é da Unesco e que tem um objetivo Então vamos lá To address the profound impact of covid-19 pandemic, we'll have on the culture sector Unesco has launched a weekly culture Covid-19 impact and response tracker to provide an overview of the rapidly involved situation They explore both the immediate impact of health crisis and example of how countries around the world Are adapt to the situation These were on several initiatives by the organization to respond to the impact of the pandemic in the cultural sector worldwide Então aqui, qual a ideia do texto? É informar sobre os impactos da pandemia no setor de cultura Bem como dar uma visão geral e uma visão geral dos impactos da crise da saúde E exemplos de como os países estão se adaptando à situação Vamos olhar aqui as questões Qual a ideia é informar acerca da situação do impacto da covid-19 na cultura e mostrar exemplos de como Os países estão se adaptando com as diversas situações e crises durante a quarentena Esclarecer o motivo que levou os museus Não falo de museus Informar como o vírus está se espalhando no mundo Mostrar as diferentes manifestações culturais Então vocês vão se decidir por uma única questão aqui É só marcar o X E já temos aqui também o vocabulário que pode ajudar vocês Vamos aqui para a segunda situação Observe agora o primeiro artigo publicado no mesmo site Tem você clicando lá no endereço do site Você clicando aqui, você vai direto no site da Unesco E tem as metas, tem as publicações Voltando Então aqui No segundo texto Observe agora o primeiro artigo publicado no mesmo site Que aborda a questão dos eventos culturais cancelados durante a pandemia Se possível, escaneio QR codes Não vamos fazer isso Primeira página desta atividade para ler o texto na íntegra Então aqui ele tirou um fragmento do texto Vamos entender o que ele quer Ele quer que você sublinhe os cognatos São palavras similares Escritas na pronúncia e na escrita E tem ao contrário dos falsos cognatos que enganam a gente Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui O que eu tenho de cognatos? Vamos dar uma olhada aqui Isso tudo é cognato Isso tudo é cognato Isso tudo é cognato Cultural events cancelado Cultural institution Isso é cognato Community Community Practice Então tem uma leva de cognatos E aí É bem tranquilo É bem tranquilo É só você circular Que não vai dar problema Bem tranquilo Feito isso Substitua a palavra Greatly por um sinônimo no trecho que fala sobre as dificuldades dos artistas e do setor cultural O que a palavra greatly significa? Se fosse great apenas seria ótimo, né? Então vamos ler aqui Artists enabled to make ends meet in the cultural tourism sector Aí vamos ver Greatly Qual a ideia de great? É less? É menos? Foram menos afetados? É little? Foram poucos afetados? Never Ou deeply Afect Profundamente afetados? Então vamos comparar deeply profundamente com gravely grandemente Então deeply, deeply, deep Profundo Foi um afeto grande? Então qual dessas você vai escolher? Então aqui é a questão de você saber significado de palavra Qualquer coisa dê uma pesquisada aí no dicionário Obrigado por assistir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau